Seja muito bem-vindo, meu corretor, minha corretora parceira, para você que está envolvido com os empreendimentos do subestado, tanto em Iriri quanto em Ubu. Eu estou gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês como vocês vão fazer para estudar os empreendimentos. O vídeo, esse vídeo que eu estou gravando, vai servir para você que acessa o drive do Paradajo Ubu, da Riviera Construtora e também do Cabo da Roca, uma vez que o formato é o mesmo, todos eles aqui na descrição do grupo de WhatsApp. Então, você que chegou agora nesse grupo, quer saber onde encontrar o material e como estudar. Vamos lá. Nós temos o grupo do WhatsApp que você vai ser inserido. Eu vou começar aqui pelo Cabo da Roca. Cabo da Roca. Você tem aqui o grupo Vendas. Clicou no grupo. Vem aqui na descrição do grupo, aqui em cima. Só clicar aqui, na descrição do grupo. Clicou. Apareceu o link do drive, que está aqui. Clica no link do drive. E vai abrir aqui todas as pastas. Aqui você tem as peças de marketing. Você clica, vai abrir todas as peças. Você tem os documentos do empreendimento. Você tem o treinamento. A parte do treinamento é muito importante. Está muito detalhado. Tem um PDF explicando tudo. Como é que funciona, como é que não funciona. Perguntas frequentes. Aqui tem os vídeos de treinamento. Essa parte, gente, de treinamento. Onde tem os PDFs e os vídeos. É muito importante você prestar atenção. Invariavelmente, corretores entram em contato comigo, pedindo informações que já constam aqui nesses materiais. Basta ter paciência para estudar, ler um pouquinho, analisar. Se tiver dúvida, manda para a gente a consulta. Ou para a Maísa, que é minha assistente. E se for uma coisa que ela não conseguir resolver, ela vai passar para mim e eu resolvo. Aqui tem links que você vai clicar para você acessar o Instagram do empreendimento. É importante você curtir e compartilhar. Aqui tem todos. Tem o Facebook do Cabo da Roca. O Instagram do Cabo da Roca. O Facebook da Riviera. O Instagram da Riviera. O Facebook do Paraná de Ubu. O Instagram do Paraná de Ubu. E aqui o meu Instagram e meu Facebook para você me seguir. Sempre tem muito material com muito conteúdo. E também tem o meu canal no YouTube. Esse vídeo, inclusive, está hospedado nele. Ok? Está vendo? É tudo muito fácil, muito intuitivo. É muito importante que você interaja clicando, seguindo, compartilhando, interagindo para que tenha mais visibilidade esse empreendimento. Voltando, você tem aqui um curso que eu gravei para os corretores de imóveis. Assim como você é livre, eu gravei um curso para quem quer se reciclar, quem está aprendendo. É um curso muito bacana. São 10 capítulos. Ele vai falar de A a Z da profissão do corretor de imóveis. Mesmo que você seja um veterano, vale a pena você ver. Se reciclar, assistir novamente. Certamente alguma coisa bacana você vai tirando ali. Muita coisa que talvez você não conheça que está ali. Aqui, como usar este drive, é este vídeo que eu estou gravando para vocês. Fotos do evento que nós fizemos lá. Logos do condomínio. E fotos do local. E também aqui tem os vídeos, fotos e vídeos do local. Então você tem aqui foto, vídeo. Você pode upar para você fazer as suas postagens. Ok? Você pode editar, fazer da forma que você quiser. Então é isso. Vamos abrir aqui mais um? Vamos lá. Agora vamos abrir para o Riviera. Água da Roca, gestão de vendas. Riviera. Espera aí. Riviera. Riviera Construtora. Vai de novo aqui. Aqui em cima. Clicou. Link do drive. E aqui tem todo o material. Aqui só está separado pelo nome dos prédios. Atlantic Blue, João Fernandes, Natália Zampiroli, Riviera Delmar. Como usar este vídeo que eu vos gravo. Costa Bela. Um curso preparatório. Links do Instagram. Orlando Franzotti. Vídeo de treinamento. E vídeo editável. Ok? Aqui as imagens estão aqui dentro. As imagens que você precisar de tabela, foto e vídeo de cada empreendimento. Fácil pra caramba de você estudar. Então é isso. Agora vamos colocar aqui o último que é o Paradise. Paradise. Paradise Book. Vamos clicar lá no link. Clicou. Clicou. Link do drive. Aqui. Aqui. Só clicar. E aí aparece tudo, tá? Aqui tem um book pra cliente. Esse vídeo. Como usar. Curso para os corretores. Foto do empreendimento. Os links do Instagram. Material pra postagem. Plantas. Script de atendimento. Esse script aqui é muito bacana. Você pode usar pra qualquer empreendimento. Como um chassi. Como uma ideia. Outra dica também. Use inteligência artificial pra você criar scripts de atendimento. Pedir dicas de como fazer. Deixe vídeo de atendimento pronto. O cliente mandou um vídeo. Você já tem um vídeo do local. Você apresentaram. Vídeos de treinamento e vídeos de YouTube. Vídeos de YouTube muito bons também, tá? Os vídeos dos empreendimentos aqui na Riviera e no Paradise e no Cabo da Roca. Tem muitos vídeos eu apresentando. Você pode fazer uma edição. Coloca você primeiro falando. Corta. Eu apresento. E no final olha. Aí você fala. Isso aqui é o Renato Avelar. O gestor do empreendimento. Qualquer informação tratar comigo. Sem o menor problema. Não tô aqui pra atender cliente de ninguém. Pelo contrário. Pra fazer a gestão de venda. Quero que todos ganhem. A Remax tem um lema. Não tente competir comigo. Porque eu quero que você ganhe também. Nosso lema é todos ganham. Isso é uma filosofia. É real. Nós não somos gananciosos de querer tudo. A gente quer muito, pelo contrário, compartilhar conhecimento. Compartilhar negócios. Tanto que o condicionamento pra você, que tá trabalhando nesse empreendimento, é integral. Importante que quem não fez ainda o treinamento do PIXRM, que é o atendimento pra vocês registrarem os clientes, nós vamos colocar mais uma pasta aqui no drive, na falta dessa pasta, com o link explicando como, no tutorial, como você registra o atendimento do seu cliente aqui nos empreendimentos. Bom, Renato Avelar, tô à sua disposição. No grupo tem o telefone da Maísa, que é minha assistente. Fique à vontade pra conversar com ela. E precisando de alguma informação adicional, ela me solicita. Ok? Um beijo e um queijo a todos. E boas ervas. Valeu.